Música Música O que foi que aconteceu e ali ninguém percebeu Tanta pedra de amor cair, tanta gente se partir No azul dessa incrível dor, enquanto a família reza alguém Segue a novena no abismo de preces e litidas No sossego de uma agonia sem fim Nas horas de Deus amém, Padre, Filho e Espírito Santo Essa é a primeira cantina que nessa casa eu canto Essa é a primeira cantina que nessa casa eu canto Enquanto a família reza novena Nove dias se passam marcado, sem tempo e sem nada e sem fim No meio do mundo, do medo e de mim despedaçado E tanto o verso, então, de orações A sala se faz e lá fora se esquece a paz Uma bomba explodiu por lá, sobre os olhos de meu bem E assim me mata também, enquanto a novela chega ao fim Banda as bandeiras, benditos, passando pela vida E a novena se perde esquecida de nós Nas horas de Deus amém, Padre, Filho e Espírito Santo Essa é a última cantina que nessa casa eu canto Essa é a última cantina que nessa casa eu canto Banda as bandeiras, benditos, passando pela vida A CIDADE NO BRASIL